A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Oi, eu sou o Zubi e eu te trago pra vocês aqui mais um vídeo de Master Duo, dessa vez trazendo um dos decks novos aí que chegaram no jogo, o Sword Soul, ou para nós Espada Alma, que com certeza vai ser um deck meta aí dentro do jogo. Então, já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. Me segue aí nas redes sociais, Zubo TCG pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora pro vídeo! Então tamo aqui, galera, com o nosso deck de Sword Soul TNI, que é um deck muito resiliente, um deck muito forte e competitivo, com certeza é um deck meta. Eu ainda não tenho todas as cartas que eu queria colocar nesse deck, como a Gota Proibida, que com certeza ajudaria muito nesse formato aqui, a Gota Proibida. É uma excelente carta. Se você tiver, coloque duas cópias. Pode ser até no lugar aqui da Círculo do Dragão Celestial, apesar de ser uma carta absurda. Mas se você tiver Gota Proibida, é uma carta excelente. Eu também vou trazer aqui em breve os Espada Alma, os Sword Soul, com os Yan Zing, a engine completa dos Yan Zing e o Hulk Turbo lá, que vocês já viram, com a engine também do Sword Soul. Mas hoje a lista é essa. Eu uso uma cópia aqui do Ocultador de Efeito, Alvo aqui da Crossout, nega efeito de monstros. Robô Secretário 001 pra invocar com o Hulk e fazer o Aurora Don. Três cópias do Espírito TNI Adara. Ele é um regulador de nível 1, ele ajuda a fazer o Hulk também. E se você não controla nenhum monstro de efeito, todos os TNI tem esse efeito, você pode invocar esse card por invocação especial. Mas esse card aqui, você pode banir ele de cemitério e depois escolher um dos seus monstros Wyrm banido e adicionar a mão. Então no Grind ele também ajuda muito a estratégia do deck. Três cópias do Adara, três Maxi, três Ash. E aqui começa o Sword Soul, a engine Sword Soul, o deck de Sword Soul na verdade. A Espada Alma Moyê. Se esse card é invocado por invocação normal especial, você revela um card de Espada Alma ou monstro Wyrm da sua mão. E invoca pro especial uma ficha de Espada Alma ou Wyrm regulador água de nível 4 com 0 de ataque e defesa. Os Espada Alma se focam em invocar essa ficha regulador que você vai usar pra fazer as invocações sincros. O interessante do Espada Alma é justamente isso, você colocar um monstro e fazer uma invocação sincro com facilidade com esse único monstro. E enquanto a ficha estiver no campo, você não pode fazer outras invocações exceto invocação sincro. E se esse card foi enviado para o cemitério como matéria sincro, você pode comprar um card. Então ele ainda sai do campo comprando uma carta Moyê, a principal monstra aí do nosso deck de Sword Soul, junto com a incrível Eclésia Virtuosa. Ela ajuda tanto o Albaz como o deck de Sword Soul. Se seu oponente controlar mais monstro que você, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Você só pode invocar a Eclésia Virtuosa por invocação especial uma vez dessa forma. Você pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Durante a fase principal, efeito rápido, você oferece a área como tributo e invoca um monstro Espada Alma ou um caído de Albaz da sua mão ao deck. E durante a fase final, quando mais monstros de fusão forem enviados do campo para o cemitério nesse turno, adicione esse card à sua mão. Quando você também enfrenta um deck de fusão, tem muitos aí Destroy Fênix em força aí no jogo, então ela volta para a mão depois que o Destroy Fênix ativa o efeito dele. Pode ser monstro de fusão do oponente também. Então é incrível, é a Eclésia aí, essencial para esse deck. Espada Alma Thaia, ela invoca a ficha banindo um card Espada Alma ou Monstruirme do cemitério. E quando ela é usada como matéria sincro, você pode enviar um card Espada Alma ou Monstruirme do seu deck para o cemitério. Então aí a Thaia, uma cópia dela, três cópias da Incrível Eclésia e duas cópias aqui do estrategista Long Yuan. Você pode escartar um outro card Espada Alma ou Monstruirme, invoca ele por especial da mão e depois invocar uma ficha. E quando ele é usado como matéria sincro e enviado para o cemitério, você causa 1.200 de dano a seu oponente. Ele é nível 6, dentro da estratégia ele é aquele que faz o nosso Syncro 10, que o principal Syncro 10 do jogo é a Baron de Fleur. Então com uma carta com Espada Alma descartando um irme, você faz Baron de Fleur. Aí aqui também tem duas cópias do Vichuda. Se você não controlar nenhum monstro de efeito, você pode invocar ele por especial. Se você controlar um monstro que não seja de efeito, você pode banir esse card da sua mão no cemitério. Depois escolha um card que o oponente controla e devolva a mão. Então ele também é interação. Lembrando que as fichas são consideradas monstros sem efeito, né? Então Espírito TNI, Vichuda pode ativar esse efeito aí com facilidade nesse deck. Assim como a Shuna. Se você não controlar monstro de efeito, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Então, se você controlar um monstro que não seja de efeito com a face pra sim, você pode banir ele pra invocar por especial um TNI do seu deck, exceto a Shuna. E além disso, você não pode invocar por especial pro resto do turno, exceto o irme. Mas a maioria do deck é de um irme, então essa restrição não afeta em quase nada o deck. Você vai ter uma invocação de graça aí. Uma cópia do Nibiru. Nibiru vocês conhecem. Uma cópia do Arcnemesis Protos. Ele é um irme e ele é absurdo. Ele não pode ser invocado por invocação normal baixada. O primeiro deve ser invocado por especial da sua mão ao banir três monstros com atributo diferente do seu cemitério. Lembrando que esse deck é que todos os monstros têm atributos diferentes, principalmente os Espada Alma. Então você invoca ele com facilidade. E o Ashuna recupera esses monstros que a gente baniu. Então é um deck muito poderoso pra usar esse cara. E porque ele é tão bom, ele não pode ser destruído por efeitos de card. E você pode declarar um atributo de monstro no campo. Destrua todos os monstros com aquele atributo. E além disso, até o final do próximo turno, nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial. Você só pode usar esse efeito de Arcnemesis Protos uma vez por turno. Geralmente você vai declarar trevas, ele é de trevas, ele seria destruído. Mas como ele não pode ser destruído por efeitos, ele continua no campo, sendo uma floodgate pra seu oponente. Impedindo que ele invoque por especial monstros de trevas, o que complica muitos decks. Se você estiver enfrentando um Drayton, você pode declarar a luz. Se você tiver algum Teni no campo também. Aí o Drayton desliga também ao Arcnemesis Protos aí. O Sword Soul é muito forte contra o Drayton. É muito difícil o Drayton passar pelo Sword Soul. Muito por causa aqui do Arcnemesis Protos. Um apote dos desejos. Esse é um deck que usa bem a pote do desejo. Você bane 10 e compra 2. Tem gente que usa 3. É uma opção de usar 3. Mas eu achei bem consistente o deck sim. Pensei em colocar até um espanador de penas da Arpi aqui. Mas o deck também é muito resiliente contra decks de armadilha aí que tem no formato. É um deck muito forte. Duas cópias da Receptáculo do Ciclo do Dragão. Você envia um irme do seu deck pro cemitério. Depois se você controlar um monstro que não seja de efeito com a face pra cima. Você adiciona do seu deck um monstro TNI com um nome diferente que o nome enviado para o cemitério. Então você vai enviar um porque vai ser uma interação ou uma peça de combo. E ainda vai adicionar um pra mão. E aqui essa arte é muito bonita. Receptáculo para o Ciclo do Dragão. Duas cópias. Três cópias da Emergência Espada Alma. Você adiciona uma espada alma do seu deck a sua mão. E se você controlar um monstro 5 você pode adicionar um monstro irme qualquer. Então ela também tem potencial pra buscar o nosso Protos. E se esse card for bonito você pode escolher um monstro espada alma ou um monstro irme que você controla. Aumente ou diminua o nível dele em 1. É uma jogada que a gente usa raramente. Mas tem como usar nesse deck pra fazer mais sincros. Nesse deck aqui graças a essas magias que modulam o nível. Você pode fazer sincro 9, sincro 7, sincro 5. Dá pra você fazer várias possibilidades aí. Duas chamadas da cova e duas cross out pra lidar com hand in traps. Chamada da cova também lida com cartas no cemitério. Duas cópias do Círculo do Dragão Celestial. Você oferece como tributo o monstro irme. Adiciona o monstro irme do seu deck a sua mão. Se você oferecer um monstro como tributo monstro que não seja de efeito. Você pode invocá-lo por especial mas nega seus efeitos. E durante a sua fase principal. Se você controlar um monstro que não seja de efeito com a fase pra cima. Você pode banir esse card de cemitério. E adicionar um card TNI do seu deck a sua mão. Uma cópia da Ipermanência, negação de monstros. E uma cópia do Apagão Espada Alma, carta absurda. Você escolhe um monstro irme que você controla. E dois cards que seu oponente controla. Você os destrói. E se esse card for banido. Você invoca uma ficha Espada Alma, regulador de nível 4. E enquanto a ficha estiver no campo. Você só pode fazer sincro. Mas rapidamente você faz sincro usando essa ficha. E a arte bem legal. Que é o Long Yang encontrando aqui o Despia. Que eu trouxe ontem aí no canal. Você também já pode ver o vídeo do Despia. Com o Fênix Enforce. Extra deck. Arauto do Arco de Luz. Omni Negate. Qualquer monstro enviado da mão do deck para o cemitério. Em vez disso é banido. Que quebra a perna de alguns decks. Yazi. O mal de Yanzing. Ele não pode ser escolhido como mal de efeitos do oponente. Você pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Você pode escolher um Yanzing que você controla. E um card que seu oponente controla. Destruas. Geralmente você vai escolher ele. Porque quando ele é destruído por batalha. O efeito de card enviado ao cemitério. Você invoca por especial um monstro irme do seu deck. Em posição de defesa. Então você vai destruir uma card do oponente. Você vai fazer a invocação. Ele é de nível 7. Como vocês podem ver. Você usa as magias e armadilhas. Para modular o nível dele. Ou você usa os TNI também. Que dá para fazer algumas jogadas com TNI. Laminador Kamezinha. É um Sincro 8 que eu tinha. Você tem várias possibilidades de Sincro 8. Se esse card destruir um monstro do oponente em batalha. Ele enviar para o cemitério. Seu oponente não pode invocar por invocação especial. Por invocação normal e especial. Monstros de nível 5 ou mais. Durante o próximo turno dele. Então loca aí muitos decks também. Laminador Kamezinha aí. 2.800 de ataque. Bax é o brilho de Yanzing. Um dos principais monstros nossos. Sincro 8. Quando ele é invocado por invocação Sincro. Você pode escolher cards no campo. Até o número de atributos diferentes. Dentre os monstros Wirmies. Usado para invocação desse card. Geralmente tem dois atributos diferentes. Por causa que a ficha de água e os outros monstros. Com exceção da Moie. São de outros atributos. E você também pode escolher um monstro de nível 4 ou menos. No seu cemitério. Você destrói esse card. E se isso acontecer. Você invoca aquele monstro de nível 4 ou menos. Então Bax aí. É uma interação muito forte. Devolver duas cartas para a mão do oponente. É muito forte. É muito quebrado. Bax aí. Ajuda muito. Dragite. É a nossa negação de magias e armadilhas. A gente usa ele principalmente por isso. Espada Alma Grão Mestre. Um dos principais monstros aí. Quando ele é invocado por invocação sincro. Você pode adicionar a sua mão. Banir um card Espada Alma do seu deck. Efeito rápido. Você pode banir um card Espada Alma. Ou um monstro Wirmie da sua mão cemitério. Depois escolha o monstro de efeito no campo. E negue seus efeitos. Então a gente invoca ele. Geralmente usando a Moie. Dá o efeito dele de buscar um card Espada Alma. E ainda a Moie vai comprar um card. Que é uma jogada. Não parece. Mas é muito absurdo. Temos aqui o Shaofeng. Sincro 9. Quando esse card é invocado por invocação sincro. E estiver no campo. Seu oponente não pode ativar efeitos de monstro. Com o mesmo atributo. Que os monstros Yanzing. Usados para invocação sincro desse card. Quando esse card é invocado por invocação sincro. E for destruído em batalha por efeito de card. Você pode adicionar um monstro regulador. Do seu deck a sua mão. E uma vez por turno. Quando um ou mais monstro que seu oponente controla. For destruído em batalha por efeito de card. Você pode invocar por especial em posição de defesa. Um monstro Yrmi do seu deck. Que tem o mesmo atributo que aquele monstro que foi destruído. Então é uma carta absurda. Geralmente você vai usar um Yanzing de luz aqui. O Baxer. Junto com o Espírito TNI. Para fazer um sincro 9. Ele vai entrar. Ele vai locar o oponente de luz. E é uma carta muito forte aí. Vale muito a pena usar. Uma Barão de Flu. Onimi Negate. Destrói cartas no campo. Volta o monstro cemitério. Vocês já conhecem bem. Uma Espada Alma Soberante Supremo. Para cada card banido. Ele ganha 100 de ataque e defesa. E os monstros do oponente. Perdem 100 de ataque e defesa. E se esse card seria destruído. Por um efeito de card. Em vez disso. Você pode banir um card de cemitério. Então ele se protege. E se um ou mais cartas forem banidos. Exceto durante a etapa de dano. Você pode ir. Tanto do campo. Quanto do cemitério do seu oponente. Você só pode usar esse efeito. Do Espada Alma Soberante Supremo. Chang'in. Uma vez por turno. Então o cara. Vai banir uma carta. Se ele for alvo de algum efeito. Que destrói monstros. Ele vai banir uma carta. Para se salvar. E ao banir essa carta. Ele vai destruir. Ele vai banir um card do oponente. Do campo. E do cemitério. Outra carta. Que como o Dryton viva. Tirando as principais cartas dele. Tira o DPE do cemitério. O Shen'in. É muito bom. Lembrando que os decks principais. Do formato. São de atributos. Que o Protoss pode conseguir. Que é a Trevas. Que tem muitos decks de Trevas. Tem o próprio Phantom Knight. Tem muitos decks de Trevas. De Luz. Tem o Eldrish. Tem o Dryton. E de Vento. Tem o Lirilusk Trib Brigade. Alguns Trib Brigades também. Então é muito complicado. O oponente passar. E como vocês podem ver. A gente tem todos. Praticamente todos os atributos. Dentro do deck. Para ativar o Protoss. Para fazer o Protoss. Ter seu máximo. Do seu potencial. Temos um TNI aqui. Para invocar. Usando os TNI. Que a gente invoca para o especial. Ele é um monstro sem efeito. Então ele ajuda a ativar os efeitos. Dos TNI no cemitério. O que é muito importante. Temos aqui o Cristão Hawk Fibrax. E o Aurora Don. Para fazer a jogadinha ali. De invocar o robô secretário. Invoca o Aurora Don. Invoca três fichas. E faz várias jogadas sincros aí. Então esse é o deck. Agora vamos lá para alguns replays. Para vocês verem como esse deck funciona. Lembrando que as lives. Vai voltar lá no canal. Zuba TCG. Me segue lá. Zuba TCG. Eu vou deixar aqui na descrição também. Para você acompanhar a live. Para você acompanhar. E falando em outras opções. Para colocar nesse deck. Você pode colocar a rosa negra. Que ela é um sincro 10 também. Um sincro 10 absurdo. Que bane cartas. Bane todas as cartas. Dragão da rosa negra. Escarlate. Você pode colocar no lugar do laminador. Eu vou fazer a versão de Yan Zing ainda. Focada nos Yan Zing. Então eu vou trazer aqui no canal em breve. Não vou falar muito delas. Esse aqui é o deck. Para você pegar o diamante 1 agora. Então vamos lá. Então estamos aqui galera. Agora eu vou trazer vários replays aí. Para vocês verem as jogadas do deck. Já que esse é um deck novo. Esse é um deck forte. Se vocês quiserem ver um vídeo de como jogar. Eu também trago aqui. É um deck muito, muito, muito resiliente. Muito forte. Que vocês vão ver agora. Eu acho aqui. Que nessa partida. Essa partida como Trap Tricks. O oponente tinha tudo para lidar com o deck. E ainda conseguimos fazer as jogadas normalmente. Ele fez a cera. Aí setou 3 armadilhas. O que é bem preocupante. A gente não tem remoção aqui. Mas vocês vão ver o quão o deck passa bem por cima das hand traps. Aí eu fui. Adicionei aqui o Long Yan. Eclésia especial. Moye revelando e criando uma ficha. Ele vai destruir o 2. Eu vou dar o efeito de Eclésia em corrente. Vou invocar um Sword Soul do deck. E ainda Moye vai criar uma ficha. Então eu invoquei ali a Thaya. Invoquei da mão. Quer dizer né. Ele vai invocar a 1. Ele vai setar uma armadilha. Ele vai buscar uma armadilha. Estava bem tranquilo para ele. Eu banhei uma. Fiz uma ficha. Pronto. Vou fazer o Synchro 8. Baxia. Que agora eu vou tentar devolver as cartas dele. Devolvi duas. E a Thaya vai enviar um Wyrm para o cemitério. Ele negou o efeito da Thaya. Tudo bem. Eu dei Long Yan. Mas ele tinha outra buraca armadilha de sepulteiro. E negou. Eu tomei 2. 2.000 de novo. Mas aqui tá tranquilo. Eu destruí aqui para invocar um Wyrm. Para invocar o Synchro. Aí eu fiz o Halk. Viu? A estratégia do deck. Lembrando que a Eclésia é regulador. Depois de todas as interações do oponente. Eu fui para o Halk. Ele deu interação no meu Long Yan. E deu interação na Moye. Ele deu interação na Thaya. E eu ainda sobrevivi aí. Fui para o Halk. Aí eu dei o Halk. E ele desistiu. Porque aí ele viu o Aurora Dawn. Aurora Dawn 3 fichas. O robô secretário volta. E eu vou fazer mais jogadas Synchros. Ia ser muito difícil para ele passar por isso aqui. Nesse replay aqui. Vocês vão ver quanto que o Shaofeng. Que é o Synchro 10. É absurdo. Ele bane cartas do cemitério. Que quebra muitas estratégias. Como esse Sky Striker aqui. Que precisava muito daquela Ray no cemitério. Vocês vão ver aqui. Com essa carta poderosa. Ele começou lá. Como sempre. Goblin Experiente. Pode usar 3. Comprou uma. Aí deu ali a. A multi-hole para acertar depois. Sijuku buscou engage. Buscou engage. Pronto. Essa é a jogada dele. Com a Ray no cemitério. Já é. Já é uma pressãozinha. Aí aqui a gente começou. Especial do TNI. Ele já deu maxi ali. Mas a gente tem chamado da cova. Eu deixo na chamada da cova mesmo. Aí foi especial do TNI. Fiz o Link 1. Aí dei aqui o efeito. Ele deu o Ash. Ele deu o Ash no receptáculo. Ash no receptáculo. O que complicou um pouco. Mas aqui tem um Adara no cemitério. Especial aqui do Ashuna. Do Vishuda. Sincro 8. Buscando no Sword Soul. Eu busquei o Long Yang aqui. Long Yang é um efeito. Descartando um Wyrm. Efeito. Criar ficha. E aqui a gente cria o Sincro 10. Shen Gin. Shen Gin o nome dele. Espada Alma Soberana. Ele é absurdo. Que ele vai banir essa Ray do cemitério. Eu vou banir essa módulo multi-hole aqui também. Vai acabar com o deck do oponente. Aí eu dei 1.200. Efeito ali. Para devolver um TNI. Só para banir uma carta. Aí atrigo o efeito aqui do nosso soberano. Banindo a Ray e banindo outro. Efeito do Vishuda. Devolve para o deck. E bate com as duas. Esse deck é absurdo. Ele tem muitas possibilidades jogadas. Como vocês podem ver. E aqui agora. Para vocês verem o potencial do Protoss. O Protoss você faz ele. Vai lá oponente. Tente jogar por favor. E o oponente só desiste. Dependendo do deck. Ele só tem como desistir. Nossa mão aqui de novo. Eclésia. Emergência. O deck está consistente. Nessa forma que eu montei ele. Dificilmente a gente briga. Aí eu dei ali. Ele vai dar Maxi. Eu vou dar Ash. Claro. Dei Ash. Tchau para isso aí. Vou dar aqui efeito. Invocar Moie. Moie. Revela a Espada Alma. Faz uma ficha. Syncro 8. Tinjal. Vai buscar um. Vai comprar uma. Aí eu comprei aqui uma carta TNI. Essa carta aqui foi absurda. E aqui o Moie também. Eu posso descartar a emergência se eu quiser. Vou adicionar. Eu posso descartar o TNI também. Tem várias jogadas. Inclusive eu fiz isso. Descartei o TNI. Fiz a ficha. E fiz a Barone. Nível 10. Aí vai 1200 no oponente. Aqui eu vou tributar o nosso Adara. Por quê? Para buscar ele. O nosso Protoss. Aí eu vou banir três atributos no cemitério. Três atributos diferentes. Aí eu escolhi o atributo Trevas. Aí passei a vez. E aí oponente? O que você vai fazer? Com o Protoss no campo? Vai desistir. Protoss e duas negações. O oponente só tem como fazer isso. Desistir. Esse é o deck Sword Soul. Comente aí se você quiser ver mais desse deck. Eu vou estar lá fazendo live lá no Zuba TCG hoje à tarde. Vai lá para você acompanhar todo o potencial desse deck. Se você gostou desse vídeo. Deixa aí seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos. Me segue nas redes sociais Zuba TCG para acompanhar todas as novidades. Deixa aí seu valeu. Se você gosta do conteúdo, destaque seu comentário e ajude o canal. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos.